Música Taizinho querido, Deus que está nos céus, esta manhã, nesse momento, nós entramos, Senhor, em oração. E eu estou segurando a Tua Palavra, porque a Tua Palavra me garante vitória. A Tua Palavra garante vitória para essa pessoa que ora comigo. Então, Jesus, nesse momento de seis horas da manhã, onde nós acordamos para ir trabalhar para os nossos afazeres, cumpre em nós tudo o que está escrito aqui. Aqui é a Tua Palavra, Deus. Que o Senhor possa, Pai, derramar dessa graça maravilhosa onde a Tua Palavra revela sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos que oram comigo. Despedaça, Senhor, os ferrolhos das trevas. Repreende toda a crise emocional, toda a crise espiritual, financeira, familiar, sentimental, e abençoa o Teu povo com paz. Em nome de Jesus. Amém.